Parece não ser desse mundo, porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo Diz aí quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber se é ser humano ou se é um anjo